Fale da vida A janalita com brandura de pombo e olhos de gavião Seja ainda mesmo que perca o compasso, este brilho em toda canção Veja, meu filho, quanto aqui é escasso, mas procure a solução Força na mente e estenda os traços com a baia em ostentação Tudo é importante, mas com tantos estilhaços, o reduto é a redenção Fale bem claro das ideias do cangaço, elevando o grande lampião Grite, meu filho, com os punhos cerrados Quando somos irmãos Fale de canudos, contemplando os jagunços, conselheiros e sua população Fale da seca, do suor e da caatinga, mas fale com orgulho na mão Fale de Maria que tere heróina, resplandecendo a luz do sertão Grite, meu filho, a voz do seu pai, com nossas próprias leis em ação Grite, meu filho, a sua própria voz, forte em exaltação Grite, meu filho, a voz de todos nós, pedaço da nossa nação Grite, meu filho, a voz de todos nós, pedaço da nossa nação Grite, meu filho, a voz de todos nós, pedaço da nossa nação Grite, meu filho, a voz de todos nós, pedaço da nossa nação Obrigado.